A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 20 a 25 Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara, Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Belíssimo Evangelho para chegarmos a esta realização plena do mistério pascal. Amanhã, celebraremos a festa de Pentecostes. Hoje, em tantos lugares, celebra-se a Vigília de Pentecostes com muita solenidade. E nós ouvimos esta palavra, que mostra o lugar de cada um no chamado de Deus. A missão de João, a missão de Pedro, e o que é o mais importante quando Jesus diz, segue-me. A única coisa que ele quer é que Pedro siga. Tu segue-me. E esta palavra, de formas diversas, já foi dita a cada um de nós. O que o Senhor quer é que nós o sigamos. O que o Senhor quer é que nós vamos atrás dele. Que ouçamos a sua palavra. Que carreguemos a nossa cruz. Que saiamos de nós mesmos para amar o próximo, para servir. É para isso que recebemos o dom do Espírito Santo, que será celebrado de hoje para amanhã. Espírito Santo que é derramado sobre a igreja. E por isso nós pedimos e abrimos o coração, na certeza desta ação do Espírito Santo, que vem, que cria, que restaura, que ilumina. Palavra de vida eterna. O que o Senhor quer é 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 O que é isso?